Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Que eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da poça e o marido é o poça Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar E eu olho as pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena não ser criança de peito E eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a festa Não, mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê. Longe das praias de Copacabana, aqui na beira do famoso tio Sam. Ninguém sabia o que era uma baiana reluzindo seus quindesos, seus balangandã. Um belo dia apareceu uma brasileira cantando samba a sua própria maneira. E quando o público ouviu, mamãe eu quero, ficou louco apaixonado e eu vou dizer porquê. Tudo se fazia. E ela disse, alô, alô. Agora estou dando samba, dá essa marcha, embolada, bachucada e africadeira. E ela disse, alô, alô, alô. Mããe, mama, mama. Mããe. Mããe, mama, mama, mama. Mããe, mama, mama, je quero, mamãe. Mãe, mala, puta, pa, 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 pa. Mãe, mama. South America, je quero, mamãe. Hey, look, I'm dancin', I'm dancin'. Simples 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 Then add more of your favorite chocolate filling. Cooled, of course. Now, flute a banana. Slice and arrange on top. There, a banana chocolate cream pie. Oh, remember that it's easy to have different kinds of pies that use bananas. But butterscotch or with vanilla. Hey, you better mind your manners. Hey, butterscotch or good. Hey! 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 disse que o cara o olho já ficou sem a pesca na mamá mamá mãe eu quero mamá eu quero mamá ai 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 pai ai ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL